O ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça mandou soltar o empresário Joesley Batista da JBS Friboi e os ex-executivos do grupo Ricardo Saldi, de Milton Castro e Floresvaldo Oliveira. Eles foram presos na sexta-feira na operação Capitu, deflagrada pela Polícia Federal. E o repórter Luciano Penteado tem outras informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciano. A gente está aqui em uma das entradas laterais da superintendência da PF na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, porque a expectativa é que o próprio Joesley Batista saia por aqui com os advogados, juntamente com as outras três pessoas que foram, como você disse, soltas hoje graças a esse habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília. No despacho, o ministro Nefi Cordeiro diz que as provas colhidas contra essas quatro pessoas até agora são insuficientes e também são antigas. Ele escreveu assim no despacho que determinou, portanto, a soltura de Joesley e também de Ricardo Saldi, que era o braço direito dele, ex-executivo da empresa. Além desses quatro soltos hoje, outras 12 pessoas foram presas, tinham sido presas, na última sexta-feira, durante a operação Capitu, que foi um desdobramento da Lava Jato. Segundo a investigação, o grupo JBS Firboi, do qual o Joesley é dono, pagava propina para políticos do MDB na época em que o atual vice-governador de Minas, Antônio Andrade, era o ministro da Agricultura de Dilma Rousseff. Isso lá em 2014. O total de propinas, segundo a investigação, passa aí de 20 milhões de reais. Antônio Andrade continua detido em Minas Gerais. A gente lembra que Joesley Batista foi e é o grande pivô do maior escândalo da atual gestão do presidente Michel Temer. Foi ele quem gravou aquela conversa no Palácio do Jaburu, em que Temer diz aquela famosa frase de tem que manter isso aí, em uma referência, em uma suposta referência ao pagamento de propina para comprar o silêncio do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está detido. Esta acusação de Joesley levou à abertura de duas investigações contra Temer, mas que foram barradas no Congresso e estão paradas no Supremo Tribunal Federal até que termine o mandato de Michel Temer. Voltamos ao estúdio.